Isso aí, meu amigo! Se você já tá perto aí dos 60, 70 anos, já quer dar uma aposentada, então desce o like aqui. Mas se você é um jovem ainda e tem muito pela frente, desce o like também. Ajuda a gente aqui na meta de um milhão, dá o like, compartilha esse vídeo. Ajuda o apresentador, o humilde rimador também. Vai lá no canal, que tem vários links aqui na descrição pra você poder acompanhar. Eu fico feliz demais de poder usar esse espaço aí pra alcançar vocês. E satisfação, tem música boa, tem react bom no canal do TH. Então muito obrigado, satisfação total e a filosofia que fica pra hoje é exatamente a seguinte. O pessoal fica falando e é muito fácil falar dos outros, difícil ver. E aí a gente sabe que pimenta nos olhos dos outros é tamarindo com gosto de limão e sabor de groselha. Satisfação, tamo junto, é nóis! Você até falou da calvície, você cola na norte, só cola pra perder. Você sempre rima mal, tô careca de saber. Tá careca de saber, me zoou, falou que é calvo. Acerto sem lazer, o jogo é tirar o alvo. A rima repetida, essa aí é de caderno. As duas entradas, uma saída, outra passagem pro inferno. Nossa! Eu segundo o Free. Aqui são dois contra um só MC. Só que ele rima feio. Só rima com receio. É MC pela metade, é contra o MC, meu. Agora vou ter que te assassinar, até porque eu te bato de novo, vira freguês. Porque eu bati no vinho, coisa que você não fez. Eu sou o teu sentido, ou se virou essa fita, a sua cara eu divido. Só tenho uma dúvida, você tá ligado? Isso é bigode ou pelo que ficou grudendo? Eu não sei, ou se ganha essa fita nossa, que eu sou sensei. Mais uma pra mostrar que eu, no seu ciclo, ela tem um foco de pele, eu chupo a pica de tabela. Eu não bati no vinho, entendi, eu imbecil, mas eu peguei a maranjiz, você não conseguiu. Você tá ligado, voou de batador, ele não é f***ado. Sabe por que meu mano veio de seu plano e não mandou bem? Não trouxe a gata, é vinte, então não vai pegar ninguém. Eu sou o cara, eu sou a pessoa, por isso que eu te falo, não é f*** que eu morro. Aí que cê se ganha, tá ligado, mano, sua irmã já tá na minha coma. Até que quem cê sabe, escuta o que eu te digo, que isso é orgulho de comer é lixo, que eu saiba é mendigo. Tô com você, Alain. Tá mamando. E o Fael tá te gastando. Ele quer vim com essas ideias, você não é inteligente, você tomou tanta bilada na cara que acabou quebrando o seu dente. Você não quer zoar, então você não perde a linha. Nem vou falar. Caralho, no sapatinho. Nenê, 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 nenê. Seu dente branquinho, mamou direitinho. Rimo pra cacete, isso aí é o que? Lente ou leak paper? o mesmo resultado que tinha lá no youtube porque hoje em dia as coisas são diferentes o cantinho não é o antigo e tá aqui é o shikudder cê tá aí pra matar eu sou conhecido como sendo o seu filho mas eu acho que cê veio pra descarrilhar eu sou o trebalha hoje eu escanto do filho ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele ah cantinho não é o mesmo eu não sou na ui você vai ver não que o seu espírito é opaco você eu na iubm ó tenho rimas pra mandar você de volta para o meu saco ei presta atenção meu manu que eu não rima erro eu vou voltar aqui porque você é feijão corruz quem sabe faz ao vivo só que essa é minha live e quem sabe mais otário faz os dois ei presta atenção que tua casa cai claro que eu faço vários trabalhos eu tenho dois filhos filhos e ainda ajuda o meu pai ele tem dois filhos e ajuda o pai cê faz live e também faz o freestyle faço freestyle e também faço música duas coisas é um mero detalhe o que muda é apenas circunstância tá ligado eu vou te falar sem ajudar o seu pai ela também ajuda meu pai a ganhar é por isso que eu calmo o seu fim se ela ajuda o seu pai acho que você tá fazendo piques puta vim cala a boca se não sou bem ligou isso é freestyle você só fala música de buceta eu estourei meu hit fazendo o rai tyler mano eu falei de buceta onde que ele ta falando eu vou fazer não é secreta não era eu o seu filho o seu filhão o Tavista e Budem ah o Kant não fala de buceta beleza Kant você me fez por blutuf não você sabe tudo aqui cê pereceu essa aqui mano mano você já esqueceu osi eu deve rolar semḳ t tô eu não te fiz por blutuf em cima da batida meti e depois de 9 meses que eu comer sua mãe nasceu a pior decepção na minha vida Oh 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 tê E oom menino euسمi eu mano com meu Mano que eu mando aqui na levada pra ligado mesmo por comer pra seguir com uma bafalha nunca trava né esse jeito que é tipo style você não entende com ele e a coleza de barada você nunca vai me ganhar que você só tahu então eu minha voz está para a rachada , que desce eu tôливо Você diz hoje prova que a gente tem história Voz de taquara gachada que prova que volta a história Sim, eu grito pra caralho Porque eu sou mano sagaz Essa porra é dama de pedra Sou devido e sou que grita mais A voz de taquara gachada que deixa ser famoso Vai tomar no seu cu, você é horroroso Sabe por que? Eu sou um cara monstruoso Só que eu sou um monstruoso, grita, eu sou um monstruo silencioso Que não vai andar na batalha Que engraçado, se não vai que o silencioso Hoje vai ficar recalado a batalha pra rimar Sabe que eu mando a rara da quara rachada Eu racho o pico da facada Racho o pico da facada, pra não é que é seu caminho Sabe né meu culpa que eu vou rolar aqui do ninho Racho o pico da cara, eu já manjo de um macete Seu perigo e tudo a rima Racho o pico na parede É verdade não, por isso mesmo que Hoje eu te atropelo de opala Na verdade mano, a gente é canalho Cê é papagaio, repete tudo que nós falamos Ela que afina, você tá entendendo Hoje eu não tô por folia A culpa não é minha Que você não bobou, não bobou a culpa não é minha Primeiro falou que é a tropela que te opala É o que é que batista, de quem que ele fala Quem grita é quem ganha Vai tomar no seu cu, eu sou o cara que te mata Tá no silêncio ao meu zeku Mas eu acho que pra mim cê é o arrombado Quando eu já fui lá do inferno e voltei Com a cabeça do diabo Mas hoje em dia eu tô bem acompanhado Você não viu o teu alinhado Que é interessante parceiro O inferno de Kant tá aqui do meu lado Por isso agora eu vou cair Que se foda o inferno de Kant Seja bem-vindo ao Pringapolio de Alguém Cê quer falar do inferno Por isso mesmo vai tomar no cu É, cê não tá lembrado Que que foi que botou com canos de dois pitbull Mas aqui eu como seu segue e hallway Cê toma no cu Pegou dois canos aqui de pitbull e eu dos dois chihuahua Por isso que você não repara E o apolo você não encara Se o assunto é cachorro você se fodeu Cê tomou um boxer na cara Esse boxer se tentou Só que eu desvi bem na batalha Eu sei que eu mandei o flow agora Mamãe eu já te matei Eu cortei seu percoço E você virou o almoço Se o prédio chute viu Cês tão perdendo pro canicorso Mas a ideia dele é de cuzão Você já sabe, meu mano Que eu saiba, o canicorso ele é o do luzão Você se fodeu, cê tremeu Você tá ligado pro apolo Você perdeu Que eu saiba, o cishare do hot vale Muito melhor do que o seu Hot vale, cê tá de vacilação Só que eu sou jovem negro Que é o terror desses pastores alemão Por isso mesmo que eu te bato O final é verdadeiro Eu mando só do cinto e o vão Até porque eu também sou um super negro Ok, 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 ok Mano, você sabe que o apolo Mano, no momento, vai ganhando Desse o cara em um universo paralelo Você tá ligado que a questão de desapego Você é um super negro Morre com raio amarelo Que no caso, mano, é uma bola Você sabe que eu tenho muito poder Quando eu toco o microfone Vai tomar no cu, seu cuzão Já falou de suluzão Quando você se garante com seu nome Eu vou com o meu pulheiro e você fica no quase Aquele pulheiro que você nunca passou Nem da primeira fase Aí, já já inflou o meu nome Tu quer falar de mídia hoje Você ficou na pior Aqui não é questão de mídia Nem questão de seguidor Aqui é quem faz o hip hop pelo amor Se seguidor fizesse a gente ser humanos bons Se a Luz não teria doze Ritter teria milhões Isso é reforça, mano E aqui eu falo pra tu Você quer me chamar de M-Name, mano? Na moral Agora eu gasto tu agora Na sessão do instrumental Eu sou M-Name do filme E hoje eu mato o Papa Dog E mano, só com uma punchline Então, você é chato como o comício Vou te aposentar Volta pro período medieval Sou vitalício Então, eu vou pra eternidade Isso é um conceito Então, eu te mostro aqui a habilidade Você quer justificar meu valor? É o recado Então, você vai trampar No caixa de supermercado Então, você é que eu falo aqui de valor Mano, eleva seu nível Te digo por obseque, por favor Por amor, eu faço rap Então, parceiro Independente Igual quanto é o CEP Você falou que é leão Veja só que é na moral Vira céu, eu sou vital Eu sou demais pro seu quintal Então, parceiro aqui Na rima que é eficaz Você fala que eu sou persistente Você é certo Se todo mundo desistir Se nada não quer ser inventado Ou descoberto Fizeram não, pode falar A vida é minha, o livro é meu Você vai me controlar É limpa, é preciso mesmo Eu limpo aqui na moral Você só grita Você é MC Eu pastor de igreja Só pensei que eu costa logo Por isso que eu te bagunho e você apanha Não adianta Sem me mando nada É só suas linguas estranhas É lógico que eu gasto meu neurônio Vamos acessar esse demoro Vai se lançar Tá arrepentido Em nome de Jeová Aê, demoro, na moral No procedente Tá falando merda A ódio que escolha na batalha Na batalha é você Não é eu Então para Com isso você não sabe Seu rap é muito fraco Na batalha nunca cabe Eu que sou o pastor Pode pá Eu que dito O que o povo tem que fazer Eu tenho que falar Irmão, presta atenção Olha, não passa isso nem aquilo É a lei do Galarcão Ah, ele é o pastor Esse mano é um cabaço Então vem de dízimo pra eles Pra você consertar o braço Essa cura da demora Não entendi Na frente Te mostro que você é derruela Você não vai ganhar de mim Nem com drop e com panela Tipo de noite Rosa Park Tereza de Benguela Amém Continua Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Você falou pra ganhar de mim Louco e você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só causou seu fim Você é sequela Ela rimando agora Você sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você sai benguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desençado Rima é boa Vou amassar Vou matar Sabe por que que rimando agora Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então Porque ela correu E morreu Essa montinha E sua amigão É que a batalha é destruída E ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação É bom que ela Eu sou bem que ela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora Você é expert Me explica o que? Que é caspe Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando Sussurro É o trio de um 3 dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Ué Ué Mas você só paga de jumento Alfredo Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existisse o Detroit E você não encaixava no drop É Só que sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Só revolta Menado Arrombada Pega e bota e pauta Hoje eu te mostro Que o jogo Pega e bota e pauta Nessa cena eu garante Falou Uma rima e pra nem ser Sou arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem nada Então aprende Toma aula Então aprende Toma aula Mas de aula Eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei Pá de volta dela Aê Você vai entender Que agora me é a cima em brasa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Aê 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 E você Acha que você é bom Prendo car grown Que não vale A rainha do�itides A do underground A do freestyle Só somo um ah Daora Isso mesmo Eu sei que nós gosta Oh 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 Nós veio um Ah Somo pronta pra te amassar E já sei que isso é poroca E por isso vai recuar O bagulho eu te falo Eu só vim te aconselhar Vê se você se multiplica Pra suas partes te ajudar O que é isso? Sabe por que? Ela se pode Ô Lili, me explica o que é dretóide Sabe que eu mando a guima improvisada Ela tentou mandar um fatality e se afobou Mandou na hora errada A decorada E ela falou que vai me colocar no bolso Só que na verdade não Hoje você tá no calabouço Coloco o Breno no bolso Sabe que você é moleque, eu só não coloco vocês três no meu bolso Não cabe, então vou ter que guardar na bag Tem, tem, tem Que eu fiz a rima boa e matei Três, infeliz Essa parada parece até o magis Só que rimando, cê já tá ligado que eu vou rimando agora E eu tenho a prosa Nunca que o jovem titã vai perder pras meninas super horrorosas Você falou que foi roubado Você tava antecipado Todo o AI emocionado Agora que deu terceiro reclama com eles ou com o jurado Porque comigo Cê não arruma não é porra nenhuma Bato na sua cara meu parceiro e quando eu vir aqui Você se acostuma Sai de SP, louco pra matar você Louco pra fazer você entender Que nas ruas do Cuiabras eu sou mais inspiração que você Ele que fala pra reclama com o jurado Magra você vaza Eu tenho conduta Quem desafia o jurado mora lá na sua casa Cê tá tirando agora você some Ele não entende Avisa o bing bing que eu assassinei A tropa da venta Aê Lá na minha casa mora quem desafia o jurado Porque vai pro outro lado e não aguenta perder roubado Quem mora na sua casa é quem gosta de chorar e fica acostumado Quando eu pisar aqui meu parceiro você chora ou você fica calado Eu fico calado não Pois eu tô na minha casa E aqui tem muito mais referência que você E por isso você vaza Tem Aveu Tem Cigano Tem Geral Tem Omit Tem Magrão Que perdeu E foi na primeira E foi Pulit Não Não foi Pulit porque ele é precipitado Se eu tô na sua casa licença eu sou o dono dela Você foi despejado Tá vendo como que se faz meu parceiro Eu mando a rima e aliás eu tenho várias Eu não sou o dono da casa mano Eu sou a própria Meloliária Meloliária Olha que travada foi hilária Agora eu bato nesse cara do otário Sua que pensa lafrária Hoje cê morre Você perde Por isso mano anota meu CEP Então próxima vez que trazer alguém da Ventes Tenta trazer alguém do rap O do rap não vem Fica esperando no ano que vem Infelizmente não veio o guri Mas veio quem e mandem Oh O que você fazia antigamente Hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Seu fantasma do passado que já não me assombra mais Cê tá estendendo Sem roupa bater E por isso mano eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo mano é tipo piu-piu Igual a sua caca eu tô tipo tio-fio Você não consegue louco eu tô tipo piu-pi Por isso tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo o tio-fio Cê tá dando sabor Eu sou tipo Naruto com uma rima na sua cara E parada Pensa o pinto Você tá entendendo Eu bato na cara Tudo fraco O papo Você nunca aguenta De saco Na frente Agora aqui Eu conto o papo Te amasso Você nunca aqui vai conseguir Ai eu papo neto Mano Então disfarça Se você quer rima Comprota via MC Vem com ideia boa E não trocar filhos sempre lá fora Bora, 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 bora Não deixe nada Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Uou É tipo kiu-kiu Você amarela mano Tipo piu-piu O cante vai cima e gera piu-piu Arranca o seu crédito Tipo kiu-piu Mais pensado na guima do que tio-piu É por isso que eu não quero Se nem um piu Cê sabe meu mano Eu faço o que eu queria Falar da minha história Mas em minha história Você nem existiria Aê Você sabe mano Que agora é sem cinismo Eu chego a massa de polo Quanto mais bate mais cresce Então hoje eu derrubo C'estência de gigantismo Aê Sem trocadilho Cante digita Não exita Se meu trocadilho É sem graça ultrapassado Por que que você me imita Para Repara Sabi Vai tomar no seu Eu não falei de fazes filhos E nem falei de disco Cante é das antigas Então eu sempre fui ao disco Aí Bate o palma Sem perder tempo Sem arrastar asa Desafiei você Pra você apoiar Na sua casa Pois sei que aqui também Você é muito respeitado Em todos os cantos URJ E no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende O idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque você sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Se você lembra disso Seguimos com fome Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que você perde É por isso que agora eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Juta a barraca e ficou no sereno Juta a barraca e ficou no sereno Ô meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo Poxilane em mim Pode vir Que eu peguei em mim Jovem Poxilane Que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual sou o Nudalzinho Que eu sou desse ginhas Na quebrada Já diz o ditado O Gol Tissenhaipa é só uma cabra Bate, bota, na terra da norte É, o gabino tá louco O gabino tá louco Por favor, por favor, por favor Música Parabéns, você eu fui Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho até o hotel A noite faz E nós se quando quer Você te ponta até há Mas tudo bem Acontece meu parceiro É normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua matéria me vai ô Agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, por isso que eu consigo Hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Falar com a organização e não falar comigo Valeu, falando que falta água, contagia Cheguei 12 horas, eu saí depois meio dia Falando que te valhou, aqui você é baba ovo Pra mim o opressor, sem a cor do seu povo Esse papo, nós tá falando de batalha, eu sou arrombado Não falo mesmo com você não, levanta o propel Vou falar com o original, cadê o Néo? Se a rima quer decorar, desse cara quer me mandar Tá contando com a panela, acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara? Pra mim cê dá o bastante Fala com a original Então manda vir o canto Ele recebeu ela Ele falou que eu conto com panela Ah, vai tomar no cor, rima mesmo Eu falando, num batatinho brincando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça da panela, cê vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha pro WM 10, 2, 3, 2, 1 Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros, então tá parecido Cara, porra do Corizê, você falou que era Paulo por Davante Agora aqui na sua frente eu vou confiar, mas não que essa porra é sem forte Agora longe da RJ, quero ver o que cê tem que acontecer Nós que falamos, tem pau no seu cu, a Norte não precisa de você A gente já não pisou, a gente já não pisou, a gente já não pisou A gente já não pisou, a gente já não pisou, a gente já não pisou A gente já não pisou, a gente já não pisou, a gente já não pisou Se a panela da RJ, tudo muda, uma surra pra cada um Começando pelo Ju O que é Judas Iscariotes? 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 O que é Judas Iscariotes?